Olá pessoal, como vocês sabem, em 2016 foi aprovada a lei 13.303 que estabeleceu um novo regime jurídico para as nossas estatais, seja em relação a parte de governança ou em relação a parte de suas licitações e contratos. Pois bem, esse novo regime jurídico licitatório contratual passa a ser obrigatório a partir de julho de 2018. Eu e o professor Davidson Barcelos preparamos para vocês o livro Licitações e Contratos nas Empresas Estatais, que aborda todas as novidades desse novo regime jurídico licitatório e contratual, que traz uma modalidade flexível, repleta de novas ferramentas em relação ao regime tradicional e também um regime jurídico contratual bem diferente, despido de grande parte das prerrogativas contratuais. O professor Davidson Barcelos vai explicar mais sobre o conteúdo desta nova obra, que eu tenho certeza será muito útil para vocês que atuam com nossas estatais. Olá meus amigos, eu sou Davidson Barcelos e como disse o professor Rony Charles, a gente está aqui para conversar um pouco sobre o livro Licitações e Contratos nas Empresas Estatais, publicado pela editora Juspodium e que nos trouxe um grande desafio. Quero de refletir sobre esse regime que não é simplesmente decorrente ou subsidiário daquilo que a administração pública já está acostumada a fazer. Aliás, por outro lado, a lei 13.303, ela veio justamente para possibilitar que as estatais contratem com maior eficiência, sem que estejam presas a procedimentos inadequados ou antiquados. Portanto, sim, muitas crenças têm de ser abandonadas. Mas, por outro lado, as experiências boas e compatíveis com esse novo sistema, elas também não devem ser menosprezadas. E foi justamente com esse pensamento que eu e o professor Rony Charles, nós tratamos a obra. Por exemplo, ao longo do texto, nós incluímos mais de 200 enunciados de jurisprudência relacionada com os assuntos que ali tratamos, como o âmbito de aplicação do regime, as regras de não incidência dos procedimentos listatórios, procedimentos auxiliares, as diretrizes, inclusive aquela polêmica em relação à aplicação ou não da modalidade pregão. O contrato que agora se aproxima mais dos contratos existentes e feitos pela iniciativa privada, as cláusulas exorbitantes, elas diminuíram bastante. Portanto, e todo esse regime merece um tratamento específico que foi e é o objetivo dessa obra que eu convido você a conhecer. Vou ficando por aqui. Um abraço!